Paranaguá é uma cidade importantíssima no nosso estado, foi lá que o Paraná nasceu, a porta de entrada, importância histórica muito grande, econômica muito grande, mas nas últimas décadas acabou se perdendo nesse crescimento, ficou para trás, outras regiões progrediram, Paranaguá não foi a mesma coisa. Nós vamos conversar hoje com o prefeito de Paranaguá, Edson Kerstin, que é médico, reside na cidade já há 30 anos, já tinha sido vereador, assumiu como vice, mas, repentinamente, morre o prefeito, o prefeito Mário Roque, e ele tem essa situação de encarar o problema da cidade com crises que se avolumaram, que se acumularam e nós falamos hoje sobre isso. O caminho para Paranaguá, como ter uma estratégia para fazer a cidade novamente ter o lugar que ela merece aqui no cenário econômico e social do nosso estado. Prefeito, realmente foi uma surpresa, porque o senhor estava ali cumprindo o papel de vice, morre o prefeito, de uma hora para a outra, ter uma noção da dimensão do problema que era administrar Paranaguá. Como é que foi? Realmente foi um período, assim, bastante angustiante, pelas circunstâncias em que eu me tornei como prefeito de Paranaguá. De uma maneira súbita, abrupta, e peguei, na verdade, uma estrutura que era totalmente vinculada ao prefeito Mário Roque. desde as suas equipes, diretores, secretariados, enfim, todo era uma situação que se portava ao Mário Roque. E eu tive que, gradativamente, conhecer os grandes e graves problemas das nossas cidades, porque nós pegamos essa gestão em que a prefeitura encontrava-se totalmente sucateada, quebrada, endividada, com mais de 150 milhões de dívidas, com fama de mal pagador do setor empresariado, aos prestadores de serviços da prefeitura. Sob o ponto de vista administrativo, totalmente desorganizado, anárquico, sem certidões negativas. Enfim, é uma situação que realmente nos primeiros meses foi angustiante e que somente aos poucos é que eu fui formando a minha equipe e fomos estabelecendo as metas, os planos, tendo sempre como prioridade deixar a casa em ordem, para que, no segundo tempo, nós pudéssemos começar a fazer, a responder às necessidades básicas. Coisas básicas, Vili, que Paranaguá já era para estar resolvido, estarmos numa outra fase em termos de investimento, de planejamento para a nossa cidade. Mas, infelizmente, como você bem comentou, nessas últimas décadas, a cidade praticamente ficou estagnada, não evoluiu, não acompanhou cidades do porto de Paranaguá, em que, realmente, com isso, acabou acarretando graves problemas para toda a população do nosso Paranaguá. Foi possível acertar as dívidas? Aí estava, talvez, o maior problema. É, eu estou há cerca de dois anos e três meses como gestor. Hoje, podemos dizer que a cidade está, a sua ponto de vista administrativo, controlada. Saneamos todas as dívidas, todas as dívidas foram pagas. Hoje, novamente, a Prefeitura voltou a ser um bom pagador. Isso se reflete em todas as licitações que nós fazemos, em que há uma participação de um número elevado de empresários, porque sabe que prestou o serviço, vai receber. Isso nos deixa, assim, numa situação muito mais cômoda, tranquila. E agora, estamos com o nosso... A grande preocupação é a parte de planejamento, investimento, naquilo que é mais prioritário para a nossa cidade. A imagem que passava, politicamente, é de um isolamento, que não havia ligação ou com o governo federal, ou com o governo estadual, mesmo com o próprio porto. Isso foi solucionado? Foi. Hoje, nesses últimos 30 anos, sempre houve uma dicotomia, uma separação entre Prefeitura e Porto. Paranaguá é uma cidade portuária, uma cidade porto. É óbvio que, para que as coisas possam evoluir de uma maneira favorável para os nossos munícipes, tem que haver essa união. Hoje, nós podemos dizer que é uma parceria forte e sustentável, em que o Porto começou a se engajar nos problemas da cidade. E nós temos inúmeras setores em que Prefeitura e Porto trabalham junto, envolvendo não só a região retroportuária, mas também como participação social do Porto. Cito como exemplo, Vili, a situação em que, desde o início, a Prefeitura procurou junto ao governo federal, Ministério do Transporte, DENIT, a possibilidade de fazermos uma entrada de cidade compatível com o porte da cidade, compatível com o que representa a arrecadação a nível nacional. Paranaguá tem o segundo maior porto do Brasil, só perde para Santos, e é o principal porto exportador de grãos do nosso país. Então, e isso nunca foi encarado de uma maneira como deve ser, pela importância que tem, pela geração de rendas que tem. A situação hoje da entrada da cidade, os sete quilômetros que liga a início da cidade até o porto, é extremamente caótica. Leva-se quase duas horas para que um caminhão entre ou saia fora do nosso município. Desde o início, buscamos apoio federal, no sentido de fazermos uma duplicação, criação de marginais, ciclovias, e por duas vezes, tivemos audiência pública por parte do Ministério do Transporte, e quando as coisas pareciam que iam começar a ser o processo de desencadeamento do processo da construção da duplicação, o governo federal ficou praticamente sem caixa e tudo foi suspenso. De imediato, o que nós conseguimos por parte do DENIT é um recapamento daquele trecho que está bastante comprometido, que é a responsabilidade federal. A prefeitura, em contrapartida, vai fazer a parte da iluminação, que também é caótica, e o porto, num sinal de parceria, irá construir os viadutos. Irão ser construídos cerca de cinco viadutos, sendo que o primeiro, que é logo na entrada da cidade, já está em processo licitatório, e eu acredito que no começo do ano nós já teremos as obras que vão dar uma nova entrada para a nossa cidade, principalmente em termos de segurança e de mobilidade para a nossa Paranaguá. E aí talvez esteja o maior problema, porque a cidade, sendo portuária, ela paga o preço do porto. A sua estrutura, o seu morador, a sua mobilidade fica toda comprometida. A ideia seria então compatibilizar coisas diferentes, a cidade e a movimentação do porto sem esse conflito. Exatamente. São cerca de cinco a seis mil caminhões que entram diariamente na nossa cidade. Isso é inevitável, caminhões extremamente carregados, e hoje são aqueles caminhões truque que são dois praticamente. Então é um peso enorme. Isso acaba comprometendo todo o setor viário, a nossa mobilidade fica prejudicada. nós em parceria com o Porto e em parceria com o Ministério Público estamos fazendo medidas no sentido de que as empresas responsáveis venham a ter pátio de estacionamento e nós estamos assim sendo bastante rigorosos quanto a isso, porque muitas vezes as nossas vias se tornam pátios de estacionamento. E isso é uma coisa que nós não podemos admitir em termos de segurança, em termos de comprometimento da qualidade de vida para o nosso cidadão paranguara. Então, na verdade, essas três, a Prefeitura, o Ministério Público e o Porto estão tomando medidas e seremos assim enérgicos para combatermos essa situação que não pode mais persistir. Outro tema importantíssimo é a questão ambiental, porque era o lixão, que era infelizmente um triste aspecto histórico da cidade, a questão da coleta de lixo, esgoto e tudo mais. foi possível equacionar para chegar a uma solução? É, são problemas crônicos, antigos e problemas inadmissíveis que pudesse dar continuidade. Nós tínhamos um lixão com mais de 30 anos de história da nossa cidade que era uma coisa totalmente abominável, tanto sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista sanitário, sob o ponto de vista social, onde nós tínhamos dezenas de famílias trabalhando junto com muitas vezes até com suas crianças, tendo como única alternativa de recurso financeiro o trabalho do lixão. Felizmente, nós conseguimos agora no final de junho, e isso era uma coisa, vira, que quando nós começamos a dar início ao processo de fechamento e vimos aqui no IAP, IBAMA, ninguém acreditava. Ela falava, mais uma vez Paranaguá vai fechar o lixão, mais uma vez vai começar tudo de novo. Mas dessa vez nós começamos e terminamos. Em junho desse ano o lixão foi fechado, o lixão de Bocuí foi fechado, estamos trabalhando com aterro sanitário, as famílias que trabalhavam no lixão, nós ajudamos a criar uma cooperativa, uma associação de catadores e estão trabalhando agora com recicláveis. Então, nossa meta é oferecer a essas famílias outra fonte de renda, mas de uma maneira digna, com segurança, do ponto de vista sanitário, totalmente correto. E falando em meio ambiente, a gente lembra também o cuidado contra a dengue, agora vem aí um mutirão contra a dengue e há uma preocupação na área sanitária, que é o inverno, que não foi tão rigoroso, então tem uma possibilidade maior de proliferação do mosquito. O que é que a cidade vai fazer para enfrentar esse quadro? Infelizmente, o dengue chegou, nós temos quase 90 casos na nossa cidade e isso é uma coisa que está crescente, lento, mas crescente, e nós estamos agora começando a intensificar uma campanha de conscientização, de envolvimento de toda a nossa população, porque isso, infelizmente, não é responsabilidade da Secretaria de Saúde, não é a Secretaria do Meio Ambiente que é responsável, é uma participação coletiva que envolve toda a nossa comunidade. Nós temos que mudar hábitos de vida, familiares, e é nisso que nós estamos agora começando a nos empenhar, fazendo uma campanha de conscientização, iniciamos junto as nossas escolas, agora estamos envolvendo todo o setor empresarial, porto, cooperativas, e o objetivo desse mutirão que está programado ser feito agora no começo de novembro é que durante três dias nós venhamos a fazer uma pente fina em toda a nossa cidade, em todos os nossos 61 bairros e cerca de 60 mil residências que tem, entrando dentro da sua residência para que possa passar as informações e vamos entregar e fazer junto com o morador de cada residência um checklist, deixando com ele também esse folder informativo para que ele possa dar continuidade. Somente com a participação na verdade de toda a nossa população é que a gente vai evitar a proliferação e a propagação da dengue na nossa cidade. Já continuamos, prefeito, nós estamos falando aqui com o Edson Kerst, prefeito de Paranaguá, há dois anos sublucar e que está no momento de rever a cidade, a sua administração, tentar tirar a cidade desse período difícil que atravessou os últimos anos. Já voltamos. Música 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 Música